mais um vídeo do embaixador churrasco aqui do teu canal então hoje xixo ou misto vamos lá então carne bovina peguei uma alcatra da partezinha do bombom do alcatra mas eu tenho que fazer uma limpeza nele aqui porque aqui eu tenho um pedaço de rolha por trás né então aqui ó são músculos diferentes tirei a rolha agora tô com ele liberado até com um pedacinho de gordura então vamos pensar nos pedaços maiores vou cortar maior o pedaço bovino porque ele assa mais rápido que o suíno então eu vou fazer um pedaço maior do bovino e mais fino do suíno para ficar equilibrado no espetro o tempo de de coxão deles aqui que macio só o cara dois pedaços então tem alcatra suíno mais fininho lombinho dois pedaços duas ou três linguicinhas vamos ver como é que vai ficar o espetro cebola pimentão e tomate para dar o colorido alcata na ponta uma cebolinha colocar dois gomos aqui aí retinho linguiça tomate lombo mais fininho para ficar aparelho no assado pimentão e pimentão e pode colocar aqui só pimentão verde amarelo vermelho também fica ao teu gosto e mais uma linguiça e aí a cebola e não foi legal não curtir volta sem edição é na hora de montar o x que tu curte aqui ó a vida como ela é tomatinho ficou melhor ficou melhor vou repetir o lombinho porque esse gado vai ficar no mesmo ponto que o lombo depois e a linguiça aqui pega mais calor cebola cebola duas cebolinhas o gado pimentão e uma linguiça na ponta e aí opa aqui vamos prender com mais um tomatinho sal grosso ficou bonito o negócio hein e vamos para a brasa segundo andar da churrasqueira fogo forte seria no segundo andar da churrasqueira mas a minha brasa não está tão forte posso colocar nesse primeiro andar ajustando aqui o parapeito da churrasqueira aqui ó tem um parapeito então tem que ficar com todo espeto na área da brasa aí ajeitei a vida como ela é 1 2 3 4 5 perfeito como se estivesse com a brasa forte no segundo andar 5 no primeiro 5 segundos com a brasa fraca no primeiro andar 35 minutos pronto xixo sempre virando sempre virando quanto mais puder virar melhor então olha só sempre no andar de baixo porque o calor tava naqueles 4 segundos 35 minutos 35 minutos deu 5 minutos 5 minutos a mais aí olha como é que ficou tomatinho querendo se jogar ó quase se suicidando mas aí tu vira ele aqui ele vai contigo pro resto da vida vem chega aqui cheguei um pouquinho por favor olha o tomate olha o tomatinho a linguiça o pimentão o ponto vamos pegar ponto por ponto olha o ponto da alcatra que eu fiz maior para poder não secar olha o pontinho olha aqui olha aqui olha aqui agora vamos pro lombo pra ficar bem assado porque ele tá mais fino aliás a cebolinha né a cebolinha a cebolinha é sacanagem olha aí agora olha o ponto do lombo mais fino pra ficar assado olha aqui coisa linda linguiça então 100% xixo 100% vamos então tirar a pontinha aqui limpezinha básica tomatinho linguiçinha pimentão alcatra cebola e lombo não sente cheiro não sem sacanagem sente bem bem não te treme bem não te treme olha que coisa mais linda lombinho vou fazer um mini xixo aqui tá lombinho a cebolinha o pimentão a linguiça o tomate aqui aqui tá um mini xixo degustação menu degustação agora vamos lá tomatinho alcatra 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 pimentão pimentão lombinho cebola e a linguiça e a linguiça like te inscreve tamo junto pegou? ó e a linguiça